Boa tarde, Nico. Gosto muito de assistir o BG. Mande um abraço para o povo de Pedra Corrida. A audiência é grande. Cleonice Salas, quem deu uma notícia lá de Pedra Corrida, conhece lá? Pertinho da gente ali, vamos mandar um balanço para Pedra Corrida. Balança Pedra Corrida, tem muitos sítios lá, né? Região de sítio. Lamonia é lá direto, né, Lamonia? Boa tarde, Nico. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Obrigado, amém. Manda um balanço para mim, minha mãe Eva. Sou o Marcelo do bairro Belvedere. Mande também um abraço para assistente social Camila do Indaiá. Camila do Indaiá, ele do Belvedere e a mamãe Eva. Vamos mandar um balanço para todos eles. Balança! Tamo junto. Próxima! Oi, Nico. Oi! Sou de Capelinha e você é nota mil. Parabéns pelo sucesso. Continue assim. Manda um oi para nós aí. Beleza, Elane? O que foi, Viviane? É, beleza. Tamo junto. Beijo para eles aí. Onde é que é? Capelinha. Vamos mandar um balanço lá para a Capelinha. Balança, Capelinha. Próxima! Oi, boa tarde, Nico. Sou Maria de Alpercata. Acompanho você todos os dias. Um apresentador diferencial que sabe dar as notícias em primeira mão. Estamos juntos. Obrigado pelo carinho, povo de Alpercata. E confere a audiência aqui. Espetacular ao balanço geral, né? Oi, Nico. Eu sou o Everson. Gostaria de enviar um abraço para a minha esposa Tatiana, que fez aniversário quinta-feira. Obrigado. Obrigado de nada. Tatiana, um beijo para você do Everson. Ele enviou um abraço para ela. Toma um abraço aí. Ele não falou de onde é que ele é, nem de onde é que ela é. Oi, Nico. Boa tarde. Aqui é a Bete de Itambacuri. Oi, Bete. Tudo bem no Itambacuri? Quero te mandar um abraço, um beijo e uma boa tarde. Abraço, beijo e boa tarde. Mandou bem. Sou sua fã desde quando começou o programa e adoro a sua dancinha, Elisabeth. Beijo para você. É minha fã desde quando começou, rapaz. Tá achando o quê? Próxima! Aí estão elas. Boa tarde, Nico. Manda um parabéns para minha filha, Alane Sté, que completou mais um ano de vida ontem. Ela está ao lado da sua avó, Rosa. Sou Francisco Noé, de Teoflotona. Obrigado. Você estava sumido, hein, Francisco Noé? Você estava sumido, rapaz. Um beijo na filha, na Alane Sté e na Rosa, a vovô. É isso mesmo, Nike. Vem comigo! É, por hoje é só, né? Por hoje é só. Papai do céu dando vida e saúde. Estaremos de volta, né? De volta, né? De volta? De volta também, né? Porque sem voz, não tem como eu estar aqui. Apesar que eu já estive um dia desse. Estaremos de volta amanhã. 1h50, logo mais chega ele, que tem voz. Saulo Bernardo, 655, Comando MGR, como vocês gostam, né? Obrigado, equipe. Equipe de ouro. Tchau, família. Deus te abençoe. E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó... Obrigado.